Chega, chega disso, pelo amor de Deus E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Itachi vs Ike de Fênix Duel de Titãs dos 7 minutos Eu acho que faz uns 2 meses que eu trago um react dos 7 minutos E a galera sempre tá pedindo Então desculpa tá Eu acho que já é a quinta vez que eu peço desculpa nos vídeos E também porque o 7 minutos é inscrito aqui do canal Deixa o like Então bora reagir então No final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais dentro da descrição Entre o snap, twitter, instagram Dá uma conferida aí que é muito importante Me ajeitar aqui na tela que o vídeo já tá 5 minutos e eu não falei nada Eu só fiquei enrolando aqui pra iniciar o vídeo E go Tava com saudade já de gravar um react de Duel de Titãs hein Ai que delícia de quadro A voz mano Mas pode acreditar em ninja Ele vai falar da família Certeza Ela fala aí Nossa Rapaz Daoro Nossa Acabou? Ah acabou do nada cara Caraca do nada Tá vamos falar agora sobre o E daqui foi o react do vídeo Itachi Ou Itachi Versus Ike de Fênix Duel de Titãs dos 7 minutos Eu achei que apareceu O Lucas e o E o Gabriel ali no final Ou colocar aquele finalzinho que eles colocavam né Nem sei se eles colocam mais Que eles colocavam antigamente né E cara não apareceu Não apareceu nem no início do vídeo Mas foi da hora Então vamos conversar um pouco sobre o vídeo Primeiramente vocês viram que já tá manjado já né Eu já sabia antes que o Ike ia zoar a família do Itachi né Mas não tem como tem que zoar isso mesmo E eu achei da hora do início O Itachi chamando que o Ike é só uma galinha Com fogo no rabo Porque o Ike é uma fênix né Ah vai é mesmo Ó eu também não acredito muito em signo não né Mas acreditar em Sharingan também Brincando hein Vai ficar bravo comigo Eu gosto dos dois O meu irmão ele é muito fã do Itachi Quando a gente assistia o Naruto Antigamente quando passava na SBT né Eu sempre conto essa história Mas não tinha nem o Shippo né Era só o Naruto que passava na SBT lá E eu era muito fã Eu sempre gostei muito do Naruto né Não sei porquê Mas eu gostava do Naruto E o meu irmão ele Mano ele era muito fanático no Itachi No Itachi Então eu gosto dos dois né Eu gosto da hora muito ele E o Ike Mano eu sou muito Mas muito fã do Cavaleiro do Zodíaco Então eu acabo gostando do Ike Não muito né Esse traidor aí mas Acabo gostando também E os dois na rima foi bom Teve pontos bons pra cada um sabe No início Itachi ali Nos primeiros versos que ele fala de galinha Tudo Eu achei muito foda Só que o Ike também chega Chega destruindo ele Chamando ele de Susana Van Stoffen Sei lá como que fala Vamos dar uma olhada antes nos comentários Antes de eu decidir a minha opinião Vamos dar uma olhada né Vai que eu mudo de opinião aqui Lendo comentários Então vamos ver O 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 A verdade A voz do Itachi Ficou muito foda A do Ike também Com o Gabriel Os dois sempre fazem umas vozes Diferentes né Senpai comentou Meu Deus cara Não preciso nem falar que Itachi Deu uma lapada nesse cara A galera que tá comentando Geralmente tem foto do Naruto né Eu não sei Eu vou ficar em dúvida Cara eu não vou falar a minha opinião Porque eu acho que os dois Ficou muito bom E também porque vai ter gente me xingando Não brincadeira Mas é isso cara Eu vou ficar em cima do muro novamente Eu sempre fico em cima do muro dos vídeos né Desculpa Mas eu sou uma pessoa indecisa Então comenta aí Quem que você acha que ganhou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Da descrição Deixa eu dar uma olhada Só na descrição aqui do vídeo Pra mim ver Quem que produziu Voz do Lucas RT Do Lucas né Do Itachi E o Gabriel do Ike de Fênix Letra do Lucas Do Gabriel e do Pablo Pablo Matheus Ajudou a fazer a letra A produção musical do Rick Rizzi Quer dizer Rizzi E a mixagem e masterização do Lucas Ele também faz mixagem e masterização Edição MB E é isso É isso então galera Até o próximo vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Fui E aí E aí E aí